Tostinho! Fica até o final do vídeo para saber mais sobre esse personagem que é tão querido e apelão nos jogos de Mortal Kombat. Bi Han era um ninja assassino do clã Lin Kuei, considerado o mais esperto e o melhor ladrão do clã. Ele possui poderes de gelo e por isso seu codinome é Sub Zero. Os serviços de seu clã foram requisitados e o líder escolheu seu melhor ladrão para a tarefa, já que a tarefa seria roubar um artefato. O contratante do clã era Quan Chi e este tal artefato era nada menos que o poderoso amuleto de Shinnok. Sub Zero então cumpre seu serviço com êxito, porém após entregar o amuleto para Quan Chi, ele é abordado por Raiden falando que ele causou um mal terrível entregando o amuleto para o feiticeiro e pede para que ele consiga de volta o amuleto e Sub Zero concorda. Então Raiden manda o ninja para Netherrealm através de um portal. Ao encontrar Quan Chi, o feiticeiro pergunta se ele estava pronto para servir Shinnok. O ninja nega e Quan Chi se irrita falando que aquele local é um lugar de seres malignos e que Sub Zero só estava ali graças à maldade no seu coração e por ter sido o assassino impiedoso que ele é. E o feiticeiro oferece a Sub Zero uma vaga na Irmandade das Sombras ou Brotherhood of Shadows no nome original em inglês. Irmandade essa que serve Quan Chi e Shinnok. Mas Sub Zero novamente se recusa e enfrenta Quan Chi e com a ajuda de Sarina escapa do feiticeiro. Então Shinnok aparece e Sub Zero consegue recuperar o amuleto. Amuleto que já estava na posse de Shinnok. E galera, eu vou falar muito mais sobre essa história e contar todos os detalhes no vídeo que eu vou fazer sobre o Sub Zero, beleza? Como esse vídeo se trata do noob, eu estou abordando somente os motivos mais importantes dele ter se tornado noob. Se eu fosse abordar as duas histórias completas aqui, o vídeo ia ficar muito grande. Então vamos lá, voltando. Sub Zero retorna de Netherrealm e entrega o amuleto para Raiden. Raiden fica impressionado e fala que o ninja poderia rever melhor o passado dele. E Sub Zero, angustiado, pergunta a Raiden se as coisas que Quan Chi falou eram verdades. E Raiden responde que provavelmente Sub Zero já sabe a resposta. Mas que somente Sub Zero pode mudar seu próprio destino. Após isso, Sub Zero retorna para seu mestre, o líder do clã Likuei. E ele o parabeniza pelo sucesso na sua missão. Mas que agora ele tinha um novo caminho com um novo feiticeiro. Shang Tsung. Shang Tsung está organizando um torneio e Sub Zero foi convidado para participar representando os Likuei. Mas o que Shang Tsung não sabia é que o Likuei foi contratado para matá-lo. Sub Zero aceita participar do torneio, mas tem suas objeções em matar Shang Tsung. Depois de tudo que foi revelado a ele sobre o seu destino. Sub Zero quer reprimir a qualquer preço o seu lado escuro. Porém, ele não esperava encontrar Scorpion no torneio. E Scorpion alimentado pela sede de vingança, acreditando que Sub Zero é o responsável pela morte de sua família, acaba o matando em um combate mortal. E após morrer, a alma de Sub Zero foi para Netherrealm. E lá ele aceitou se tornar um membro da Irmandade das Sombras. A mesma irmandade que ele negou quando era vivo. E então ele se torna o Noob Saibot. Noob Saibot é um guerreiro muito poderoso e servo fiel de Shinnok. Suas primeiras missões eram observar e relatar os eventos que acontecessem no plano terreno e em Outworld. E ele ficou nas sombras durante o torneio de Outworld. Apenas observando as coisas para Shinnok. Por isso, em Mortal Kombat 2 ele é apenas um personagem secreto. E em Mortal Kombat 3, a pedido de Shinnok, Noob se aliou ao Imperador Shao Kahn durante a invasão do plano terreno. Após a derrota de Shao Kahn, Shinnok sentiu que era hora de ser libertado de Netherrealm por Quan Chi. E conquistar o plano terreno, Outworld e Edenia. Noob Saibot agora servia diretamente a Shinnok. Mas apesar do plano bem desenvolvido de Shinnok, ele foi derrotado pelos Guerreiros da Terra. E a Irmandade das Sombras foi dissolvida. Noob então sem um líder, voltou a servir Shao Kahn que estava enfraquecido. Nos eventos de Mortal Kombat Deception, Shao Kahn é supostamente morto pela aliança mortal Quan Chi e Shinsuke. Noob deixou de ser um servo e resolveu seguir seus próprios interesses. Ele não tinha interesse na ascensão do Imperador Dragão Onaga e queria criar sua própria legião de assassinos. Enquanto procurava a fortaleza abandonada de Shao Kahn, ele descobriu o corpo inoperante de Smoke. Então ele reprogramou o Ciborgue para ser leal a ele e reativa a nanotecnologia do Smoke. E ele queria criar um exército de Cyber Guerreiros usando Smoke como modelo. E então formando essa dupla, eles se intitularam Noob Smoke. Ao sair da fortaleza de Shao Kahn, Noob Smoke sabem que estão sendo seguidos. E quem estava seguindo eles era o irmão de Noob, o novo Sub-Zero. E é aí que Noob resolve revelar sua verdadeira identidade para Sub-Zero e para todos nós também. Este foi um dos acontecimentos mais impactantes na história de Mortal Kombat. Noob Saibot é o irmão mais velho de Sub-Zero, ou seja, ele era o Sub-Zero original. Em Mortal Kombat Armageddon, após invadir o templo dos Lin Kuei a fim de matar o seu irmão Sub-Zero, Noob e Smoke não estavam mais unidos. Sub-Zero então restaurou as memórias de Smoke e começou a trabalhar na limpeza da alma de seu irmão Noob. Porém, ele não conseguiu e Noob permaneceu do mal. Noob então escapou algum tempo depois e se juntou às Forças das Trevas. Durante o início do Armageddon, ele foi morto depois de ser empalado por uma espada de um guerreiro desconhecido. Mas, acredita-se que essa seja a espada do Scorpion. E em Mortal Kombat 9, toda a história foi reiniciada. Porém, a forma como ele virou Noob Saibot continua a mesma. A história em Mortal Kombat 9 muda a partir do ponto que Cyber Sub-Zero encontra Noob. Porém, a revelação de Noob aqui é bem menos impactante do que na história antiga. Noob já encontra o Sub-Zero dizendo-lhe que ele não era digno do nome Sub-Zero. Um nome que já foi seu. Ele também diz que enquanto eles compartilhavam o mesmo sangue, Noob não mais o considerava um irmão. Sub-Zero aceita o fato de seu irmão ser uma entidade do mal muito fácil. E concorda com Noob dizendo que ele tem razão. E ele não é mais o irmão de Sub-Zero. Muito pai é isso aí hein galera. E após ser derrotado por Sub-Zero, Noob depois enfrenta Nightwolf e é derrotado de novo. E acaba sendo sugado pelo tornado de almas que estava sendo conjurado ali. E não se sabe se Noob morreu ou não. E esse é meu Tell-O? O que é isso? E em Mortal Kombat 10, Noob Saibut não retornou. Ainda tendo seu paradeiro desconhecido, porém, Bi-Han é mencionado por Sarina, que em uma tentativa de libertar Kitana, ela diz que pode ajudá-la assim como Bi-Han ajudou Sarina. Kitana então responde que a emoção corrompeu a Sarina, e Sarina responde que a emoção a libertou. E em uma das falas entre Borai Cho e Sub-Zero, ele diz para Sub-Zero que acredita que seu irmão ainda está entre nós. Sub-Zero então pergunta o que Borai Cho sabe sobre ele, e Borai Cho responde que só sabe que ele deve continuar desaparecido. E bom galera, ontem saiu a revelação de que Noob está de volta em Mortal Kombat 11. Aí fica a dúvida. Com o fato do novo jogo mexer de novo com linhas temporais, seria esse um Noob do passado? E o que a Sarina diz do Bi-Han ter ajudado ela significa que ele já se libertou da forma de Noob Saibut? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que a Sarina falou isso em referência a quando Bi-Han ajudou ela, ainda quando ele era o Sub-Zero. Mas eu creio que no decorrer da história do Mortal Kombat 11, o Noob vai voltar a ser o Bi-Han e fazer as pazes com o seu irmão. Agora só nos resta aguardar. E aqui vai algumas curiosidades sobre o personagem. O nome Noob Saibut é uma homenagem aos sobrenomes de dois criadores de Mortal Kombat. Ed Boon e John Tobias, sendo Noob, Boon ao contrário, e Saibut, Tobias ao contrário. Tá, mas aí eu acho que todo mundo já sabe disso, né? A questão é que após Mortal Kombat 4, John Tobias acabou saindo da Midway, a empresa responsável por Mortal Kombat na época. E a partir de então, o Noob Saibut foi chamado apenas de Noob. Talvez seja por isso que ele tenha feito parceria com Smoke e se intitulado Noob Smoke em Mortal Kombat Deception, e no Mortal Kombat Armageddon, apenas Noob. Em Mortal Kombat 9, apesar do narrador chamar ele de Noob Saibut, o nome que aparece na barra de vida é apenas Noob. E de acordo com o Ed Boon, Saibut é o nome da sombra do Noob, o que faz todo sentido, já que ele não tem mais sua sombra desde o Mortal Kombat 4. Mas como eu falei, em Mortal Kombat 4 ele ainda se chama Noob Saibut. E sua sombra retorna justamente em Mortal Kombat 9. Então Noob é o nome do personagem e Saibut é a sua sombra. E isso parece ter ficado mais claro ainda no trailer do Mortal Kombat 11, já que a sombra tem uma aparência totalmente diferente da do Noob. Ou talvez seja apenas a customização e a gente vai poder customizar tudo, até mesmo a sombra dele. E mais uma curiosidade em Mortal Kombat 9 bastante interessante, é o fato de que quando escolhemos a roupa clássica dele com Start, que é uma cor alternativa para a roupa, a sombra dele é o Smoke. Muito foda isso aí hein galera, mas não se sabe se isso de fato é uma referência em homenagem ao Noob Smoke, ou se há um bug do jogo, pois depois de algumas sequências de golpes, a sombra volta ao normal. E no Fatality ela é normal também, sendo toda escura. Um bug muito simples também que acontece, na sua roupa clássica escolhida com Start, é quando ele é congelado e seus braços continuam pretos, e o resto do corpo é totalmente congelado. E é isso aí galera, chegamos ao final de mais um vídeo, e eu espero realmente que vocês tenham gostado. Eu estou ansiosíssimo para ver o Noob e a história dele no Mortal Kombat 11, e espero que vocês também. E se possível, compartilhem esse vídeo com amigos para ajudar na divulgação. Deixa o like aí, porque esse vídeo deu muito trabalho. E se você gostou e quer acompanhar as próximas novidades, se inscreva no canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Eu quero agradecer demais a todos vocês que assistiram até aqui, e até o próximo vídeo. Falou! Noob Silent wins!